O plantão da Rádio e TV Migrantes chega nesta sexta-feira à noite para falar sobre uma matéria da Folha de São Paulo, também publicada pelo site UOL, dando conta de que pessoas no Brasil inteiro foram vacinadas com um lote vencido da AstraZeneca. Nesta mesma matéria, houve a informação de que pessoas aqui na cidade de Teoflotone teriam sido imunizadas com este lote vencido. Essa situação gerou muita polêmica, repercussão e discussão através das redes sociais. Rapidamente, a Prefeitura de Teoflotone, através da sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota de esclarecimento a respeito deste fato. A nota diz que, em resposta à matéria de primeira página da UOL e Folha, que coloca que houve vacinação com doses vencidas em várias partes do país, do fornecedor AstraZeneca, o PSF do bairro São Jacinto, na cidade de Teoflotone, em Minas Gerais, que fora citado pela reportagem, com o número de 2.480 no ranking citado pela matéria, vem fazer os seguintes esclarecimentos. O lote 4120Z005, com vencimento em 14 de abril de 2021, foi sim recebido pelo citado PSF em 12 de março de 2021 e imediatamente administrado ao público que deveria ser atendido no período de acordo com o Calendário Nacional de Imunização. Anexo protocolo em inventário com todos os imunizados com o referido lote e que fora todo utilizado com mais de um mês antes do vencimento, ou seja, em 12 de março de 2021. É sabido o alcance desse tipo de matéria e é solicitado uma retratação urgente sobre o ocorrido. Sem mais para o momento e já certos da correção, nos colocamos à disposição, mantendo o compromisso de prestar sempre todas as informações que se fizerem necessárias para melhor esclarecer as pessoas da nossa comunidade. A nota vem com data do dia 2 de julho de 2021, pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Teoflotone. O secretário municipal de saúde, médico doutor Edilânio, também comentou a respeito dessa situação. Foi vinculado na Folha de São Paulo e em alguns outros órgãos também de imprensa que foram aplicadas algumas vacinas com data de validade vencida em todo o país. O que eu posso dizer é que aqui em Teoflotone a GRS é muito segura, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, o local onde se faz não só a aplicação da vacina, mas também o gerenciamento da vacina. Todas essas vacinas são conferidas e eu posso dizer para vocês que em nenhum momento essas vacinas que chegaram aqui em Teoflotone foram aplicadas com o tempo já de vencidas. Confie em nós, nós estamos aqui trabalhando para uma comunidade cada vez melhor. É claro que nós recebemos vacinas com prazo de validade curto, próximo de vencer. Por exemplo, vacinas que iriam vencer dia 31 de maio, mas nós vacinamos antes de terminar, antes de vencer, de ter o término, de ter o vencimento dessas vacinas. Então, de acordo com a nota, as pessoas que foram imunizadas com este lote foram vacinadas antes do seu vencimento. De Teoflotone, Elvis Passos para o Plantão da Rádio e TV Imigrantes. Tchau! Tchau!